Dar o Moreu Imagina Dar o Moreu Ao Mundo Ao Mundo Sebrará Sebrará E sofrerá O Muzinho Se tornará Dar o Moreu Imagina Dar o Moreu Ao Mundo Sebrará O Mundo Sebrará E sofrerá O Muzinho Se tornará Imagina Dar o Moreu Imagina Dar o Moreu Ao Mundo O Mundo Será o Mundo Ao Mundo Sofrerá E sofrerá O Mundo Se tornará O Mundo Se tornará Imagina Dar o Moreu O Mundo Se tornará O Mundo Se tornará O Mundo Se tornará O Mundo Imagina Dar o Moreu O Mundo Se tornará O Mundo O Mundo Se tornará 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 O Mundo O Mundo Se tornará O Mundo Se tornará O Mundo O Mundo Se tornará Imagina dar um oreo Imagina dar um oreo Ao mundo mau Será o outro igual Sobrará e sobrará O mundozinho se tornará Imagina dar um oreo Imagina dar um oreo Ao mundozinho Será o outro igual Sobrará e sobrará O mundozinho se tornará Imagina dar um oreo Imagina dar um oreo Ao mundozinho Será o outro igual Sobrará e sobrará O mundozinho Será o outro igual Imagina dar um oreo Imagina dar um oreo Ao mundozinho Será o outro igual Sobrará e sobrará O mundozinho O mundozinho Imagina dar um oreo Imagina dar um oreo Ao mundo mau Será o outro igual Sobrará e sobrará O mundozinho Imagina dar um oreo Imagina dar um oreo Ao mundo Será o outro igual Sobrará e sobrará O mundozinho O mundozinho Será o outro igual Sobrará e sobrará O mundozinho O mundozinho Se tornará O mundozinho Imagina dar um oreo Ao mundo Será o outro igual Sobrará e sobrará O mundozinho Será o outro igual Sobrará e sobrará O mundozinho Se tornará Imagina dar um oreo Ao mundo Mais uma hora Sobrará Imagina dar um oreo Se tornará E sobrará O mundozinho Se tornará Imagina dar um oreo Imagina dar um oreo Afinal Lee Jamigen Gallen Será o outro igual Sobrará e sobrará O bonzinho se tornará Imaginar o moreu Imaginar Dar o moreu ao povo Será o ponto igual Sobrará e sobrará O bonzinho se tornará Imaginar o moreu Imaginar Dar o moreu ao povo Será o ponto igual Sobrará e sobrará O bonzinho se tornará Imaginar o moreu ao povo Pau Tchau.